Não desista Pra mim não vai ser fácil assim Mas Se você ama o que você faz Então Não deixe ninguém Falar que você não consegue Viva Se é pra sonhar, sonha E não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Refício, não é à toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas, nem sempre é fácil O caminho é difícil, não importa onde vá E como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja, ele está lá Posso ser imaturo, uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo, um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia estar no chão É igual quando você nasce E você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Não se perca no caminho Não se perca no caminho Não se perca no caminho